Em meu coração e em minha alma Eu escrevi a palavra do Senhor E em meu coração eu me deixo Transformando pouco a pouco o meu viver Sei que Deus me usará para falar de Su amor E em completa comunión Eu seré um ganador Sobre mim eu sei, Su poder vem Para que eu possa anunciar a salvação A vitória ser finalmente confirmará E ao final da compriminação Em meu coração eu tenho vida E a certeza de regreso de Jesus Ele me concede alegria De serviço que transforma em mim Vivi Sei que Deus me usará Para falar de Su cruz E até que está em Pinheiras Volverá a luz Sobre mim então Seu poder virá Para que eu possa Para que eu possa Anunciar A salvação A vitória Porém Enquim Ele confirmará Ao final dessa minha missão Sobre mim então Seu poder A salvação A vitória enfim Ele confirmará Ao final dessa minha missão A vitória enfim Ele confirmará E ao final de cumprir minha missão Amém 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 Amém